Se liga no batuque! Alô, imperatriz leoportinense! Vamos embora! Na passarela, canto forte, anuncia a emoção, contagia esse palco iluminado Chegou a hora, o povo solta a voz de corpo e alma, muito obrigado! Na passarela, canto forte, anuncia a emoção, contagia esse palco iluminado Chegou a hora, o povo solta a voz de corpo e alma, muito obrigado! Fala, Martins, pererê! Virou mania na nossa escola, filha sonora, da novela na TV Nos restos do vestido foi venido, o duro surgindo no municipal Dominou a cenografia, a parceria comprou por uma louca dimensão O desfile ganhou cenas de atrás, seu talento foi além da imaginação Brilhou na estrela de Padre Miguel, negou o céu de felicidade O descobrimento do Brasil encheu de orgulho toda a mocidade Brilhou na estrela de Padre Miguel, negou o céu de felicidade O descobrimento do Brasil encheu de orgulho toda a mocidade Canta o sabiá, la martinita o vapeita Tudo que o padrono sempre quis, Arrigo Rodrigues na Imperatriz Vamos embora, vamos embora O romantismo, o poderismo cultural E meu Joãozinho Trinta O genial aderecista O amor promiscuou Em anos espalhou a confiança E a esperança Gloreceu em todos nós Com atitude retratou a negritude Personais imortais da nossa escola E o que a Bahia tem, inesquecível Vamos cantar Na passarela, campo forte, anuncia E noção contagia, esse palco iluminado Chegou a hora, o povo solta a voz De corpo e alma, muito obrigado Na passarela, campo forte, anuncia E noção contagia, esse palco iluminado Chegou a hora, o povo solta a voz De corpo e alma, muito obrigado Lá, 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 uê, fala que sererê Virou mania da nossa escola Minha velha sonora da novela Nos braços do destino, foi menino Futuro surgindo no municipal Lá, minha espanhola A cenografia, a parceria Com o Pancona, uma nova dimensão O destino ganhou cenas de atras Seu talento foi além da imaginação Brilhou, brilhou, brilhou Brilhou a estrela de Padre Miguel Brilhou no céu de felicidade O descobrimento do Brasil Encheu de orgulho toda a mocidade Brilhou, brilhou Brilhou a estrela de Padre Miguel Brilhou no céu de felicidade O descobrimento do descobrimento do Brasil Encheu de orgulho toda a mocidade Brilhou, brilhou-los, brilhou-los, brilhou, brilhou-los Floreceu em todos nós Com atitude retratou a negritude Personagens imortas Nossa história Onde a Maria tem Inesquecível Na passarela Canto forte anuncia A emoção contagia Esse palco iluminado Chegou a hora O povo solta a voz De corpo e alma Muito obrigado Na passarela Canto forte anuncia A emoção contagia Esse palco iluminado Chegou a hora O povo solta a voz De corpo e alma Muito obrigado Na passarela Canto forte anuncia A emoção contagia Esse palco iluminado Chegou a hora O povo solta a voz De corpo e alma, muito obrigado De corpo e alma, muito obrigado De corpo e alma, muito obrigado Serigaru Batruque! Muito obrigado!